Bom dia, gente! Hoje é sábado, dia 10 de maio e nós estamos no Hollywood Studios! Oi, mãe! Oi, bom dia, turma! Oi, tudo bem? Eu também estou no Hollywood. E olha como tudo é bonito! A gente foi no Epcot ontem, eu acabei não gravando nada porque, enfim, é um parque um pouquinho chato. Não tinha muita coisa pra fazer e, enfim, acabou não valendo a pena gravar nada. Mas, hoje, se Deus quiser, vai dar ponto pra manga, eu vou gravar muita coisa, vou tirar muita foto e é isso, gente. Bora aproveitar o sábado! Eu estou aqui dentro de um cineminha básico da Disney pra assistir uma breve de 9 minutos de Maleficent. Só estreia dia 30 de maio, tipo, no mundo. Não sei o dia que vai estrear no Brasil. E eu estou muito animada! Porque já acaba só as 10 horas, mas, na verdade, acaba 30 minutos a partir das 10 horas. E, enfim, estou muito animada pra ver o que tu vai ter. Minha mãe e minha tia não vão entender bosta nenhuma, provavelmente, porque vai estar tudo em inglês sem agenda. Mas vocês vão acompanhar o quanto isso vai ser bonito e o quanto a Angelina Jolie ativa. Bom, esse é o nosso terceiro espetáculo de hoje. A gente já viu uma apresentação de dublês de Diana Jones. Acabamos de assistir uma com um dos melhores momentos de A Pequena Sareia. E agora a gente vai assistir A Bela e a Fera no palco. E eu espero que seja tão bonito quanto eu estou imaginando. É uma apresentação de mais ou menos meia hora, então, obviamente, não vai ser a história completa. Mas é como se fosse pra mim uma cravinha de, sei lá, o que seria um show da Broadway. Provavelmente não é tão chique quanto. Dificilmente vai ser tão bom. Obviamente não vai ser tão longo. Mas deve ser bonito. Eu vi. 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 Se ele aprende a amar um outro e ganha seu amor em volta, o espelho estaria morto. Se não, ele estaria doomado a ser um espelho por todo o tempo. As anos passaram, ele fell into despair e perdeu todo o tempo. Quem poderia aprender a amar um espelho? As vezes nós fomos ús, os amigos dos truos, os dias irem. Ten anos, nós temos sido reto. Fazia muito mais do que prestar exercício, a chance de usar as o seu habilidades. Os dias nós apenas apenas jogamos ao! Lá do bando, o que você faz? Lá, o que você faz? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?